Aí galera, vamos fazer um tutorial aqui ó, os caras estão falando que a direção desse carro aqui vai ficar mole com uma colher de farinha. Dona Bento. Olha o tanto de testemunha aqui. Eu não sou menta, eu não sou de fazer propaganda não, mas a Dona Bento é boa. Vamos ver, isso aqui nós estamos com ômega 4.1, vamos ver a direção como é que tá. Vamos fazer o teste na direção. A direção tá virando mole, é hidráulica né, mas... Vira com o dedo, vamos ver com o dedo, como é que é. Quase quebra o dedo. Olha aí, tá forçando o dedo pra... Mostra a roda aí pra mostrar que ele não tá solto aí, a direção. A roda tá virando. Legal, vamos ver o compartimento secreto. Vamos ver agora, fazer o... É, tem que desligar. Agora vamos aqui na frente aqui, vamos ver. O inventor aqui ó, passa. Olha a quantidade. Olha, isso aqui já é boa quantidade. Uma colherzinha. Isso aqui ó, na minha concepção aqui deve ter umas 35 gramas mais ou menos aqui. É, vamos ver. Só mais do que isso não. O compartimento da direção, a gente coloca. Dá uma chacarquinha aqui. Já vem esse testemunho assim. Então pô, fez um bolinho ali. Fez um bolinho. Vamos ver. Dá partida lá. A partida espera um pouquinho e aí depois você gira. Vamos ver qual é que é agora, a gente vai dar partida de novo. Vou ficar até de novo. Se não der nada, a gente come os cupcakes. Ligou. Vai. Puta cuzão. Ficou mole, mano. Amoreceu. Tá, mas tá mole. Ela não ficou igual aquele daquele lá. Isso foi pouca farinha, mas tá mole. Vamos tomar mais uma colinha. Pegando aqui, aquele. Ah, então dá uma manobrada. Calma gente, o teste ainda tá em fase de experimento. Vamos colocar mais um pouquinho. Eu acho que a dose do carro é muito grande. É seis cilindros. Vamos fazer mais um teste aqui. Não vira não. Vai deixar ligado mesmo? Não, não, não. Acho que faltou um pouco. É porque a gente tinha feito num carro menor. Agora esse carro é muito grande. Não. Vai. Hã? E aí? É bem mais mole. Gira com o dedo. Tá mole. Direção zero. Sem por cento. Virando igual. Agradecimento. Beleza. Eu vou te acolhar no nosso pau. Eu quero mais do que eu fazia. Mostrando o canal, hein. Torninha testando. Torninha testando. Torninha testando. Torninha testando. Deixa eu ver as suas ideias nessa direção. Quero ver também. Ela não dá...